Ó Pai, seja convosco, meus amados irmãos, queridos, que prazer estar com você mais uma vez aqui pelo nosso canal, me chamo Pastor Geovã Marques e quero juntamente com você trazer um momento de oração da noite, vai se preparando para orar com a gente, só que antes da oração eu quero trazer para você uma meditação da palavra de Deus, Salmo 62 verso 5 diz, descansa somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança, descansar significa confiar, essa palavra aqui está dizendo para eu confiar somente em Deus, a sua fé, a confiança e a sua esperança tem que estar sendo feita em Deus, você não pode confiar nas pessoas, geralmente quando depositamos a nossa esperança em alguém acabamos nos decepcionando muito, quantas pessoas não se decepcionaram na vida, eu conheço diversas pessoas, eu mesmo sou um deles, confiei em uma determinada pessoa, num determinado político e ele não, ousou responder à altura da minha confiança, então muitas vezes você acaba sendo enganado, ludibriado pelas pessoas, mas quando confiamos em Deus, a resposta sempre é positiva, Deus nunca desampara seus filhos, acredite nele, confie nele e a partir de hoje deposite sua esperança e confiança apenas no Deus vivo, amém? Eu quero que você pare um minuto para que a gente possa falar com Deus vivo, Senhor Deus Deus Pai eterno, te agradecemos por esta oportunidade que tu nos concedes, Senhor, vai abençoando cada pessoa que está na fé, orando comigo, vai meu Deus abençoando esta mulher, este homem, esse jovem, essa pessoa meu Pai que está na fé agora, acreditando, precisando meu Pai de um milagre, vai neutralizando toda a ação do mal, toda obra contrária de feitiçaria, magia negra, meu Pai vai agindo na vida dessa pessoa que tudo mal desapareça, meu Pai que todo espírito de inveja que tem atormentado a vida desta pessoa, o comércio dela desapareça a partir de hoje e não volte nunca mais a incomodar essa pessoa, em nome de Jesus, essa pessoa que toma remédio controlado, Senhor, gasta metade do que ganha com remédios, Senhor, socorre a tua filha, socorre teu filho, meu Pai, restaure a saúde se essa for a tua vontade, eu peço isso crendo e não duvidando, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Para você, uma excelente noite, obrigado por estar com a gente, compartilhe essa oração com alguém, porque essa é a oração da noite com o pastor Gilvan Marques, se inscreve no canal se não for inscrito.